Então, meus amores, dá uma passadinha aqui pra deixar essa receitinha bem simples pra vocês, porém, vocês podem usar qualquer recheio de bolo no pote. É só trocar a massinha por panetone. O recheio vai manteiga, que tá aqui, leite condensado, leite em pó e duas caixas de creme de leite. Misturo tudo, levo no fogo até virar um creme, não muito grosso, porque depois de frio, ele vai pegar a textura e ir pro nosso pote. Então, não corre risco de escorrer. Então, meus amores, esse aqui é o de leite em pó, já esfriou, mas ele saiu molinho do fogo. Eu já vou mostrar pra vocês na textura do de morango. Aqui, a mesma coisa. Levo tudo no fogo até virar um creme. Só troquei o nosso pó e coloquei o pó de morango, que é aquele que a gente toma leite de manhã, sabe? Pronto. A textura dele é essa aqui, tá vendo? Depois que esfriar, aí pega uma textura boa pra gente poder montar. Aqui, simplesmente, eu derreti chocolate e vou colocar o creme de leite. Misturei tudo, vamos usar. Bom, então aqui tem um panetone. E aí, vamos cortar discos. Pronto. Agora vamos colocar a nossa vasilha e vamos pegar o nosso pote. Eu vou fazer um pote pequeno, tá? De 145, 150 ml. Pronto. Passei um pouquinho de ganache no fundo de todos os potes. Bem pouco mesmo, ok? Agora a gente vai colocando o panetone aqui dentro. Como ele é bem macio, você não precisa cortar. Cortou daquele jeito que eu mostrei? Vocês vão rasgando e encaixando aqui. Porque ele é bem macio. Eu vou dar uma leve molhadinha. Leve, tá gente? Leve. Nada a ver com... Olha, bem pouco. Não vai encharcar o pão, não. Feito isso, eu venho agora com recheio de leite ninho, tá? Tô usando a manga de confitar. Pra ser mais prático e ele fica molinho também. A gente vai agora colocar o pão de ló na parte de cima. Amores, finalizei alguns com a ganache. A gente pode fazer uma brincadeira, tá? Vou finalizar esse aqui com o nosso recheio de morango. E posso também usar na parte de cima a mesma coisa que a gente usou na parte de baixo. Aí o que vocês podem fazer é uma brincadeira, tá? Ou deixar pra decorar com algum granulado, alguma coisa que tenha a ver com o Natal. Ou chegar que dá um charmezinho aqui em cima, sabe? Vocês também podem colocar gotas de chocolate. Bom, enfim, decorar do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu vou terminar os demais e já volto. Então, meus amores, finalizei alguns, tá? O panetone foi pouco. Sobrou bastante material pra mostrar a vocês. Vejam que a caldinha eu só usei um dedo pra molhar todos esses. Ou seja, não precisa molhar muito não, ok? A nossa ganache estrobou metade do que eu fiz, certo? Sendo que eu pesei a mão em alguns. E tem dois aqui que eu fiz só de chocolate. O nosso recheio de ninho daria pra mais uns seis. Sendo só recheio ou só cobertura. De seis a sete, tá bom? E o de morango dessa quantidade aqui, praticamente eu usei muito pouco. Dá pra fazer mais de uns dez a quinze aqui. Lembrando, só recheio ou só cobertura. Então, meus amores, combine o jeito que você achar melhor. Faça só brigadeiro de leite em pó. Ou faz só de chocolate. Esse aqui eu fiz totalmente só de chocolate. Capricho, sucesso e boas vendas.